E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, que descrevo mais um vídeo, meus queridos. Vamos jogar hoje Mighty Power Rangers Mighty Morphin The Movie. Game do SNES aí. A minha singela homenagem é Jason Dave, que veio a falecer aqui nos últimos dias. É uma pena, cara. Ele era o Ranger Verde, Ranger Branco, entre outros Rangers que ele fez também participações. E nas outras gerações, né, do Power Rangers. Então, através dessa gameplay aqui, é uma singela homenagem aí a Jason Dave. E vamos embora jogar esse game topzera aqui. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, hein. Faz muito tempo, de verdade mesmo. Que nem que na época da locadora era foda, cara. Todo mundo queria jogar o bagulho. Era topzera demais. Vamos embora, vamos lá. Vou jogar de tome aqui o nosso Ranger Branco. É uma pena não ter o Ranger Verde aqui nesses games aqui do Super Nintendo. Mas vamos que vamos. Gostava mais do verde do que o branco, né, cara. Meu filho é o Player 2, é o Ranger Preto. De verdade, eu gostava de todos os Rangers, né. Mas isso que eu mais curti, assim, de verdade, assim, era o vermelho e o verde, velho. Era foda. Bati a cartão todo dia lá na... Pra assistir o Power Rangers, não perdi um episódio, cara. Era muito bom. Ai, cara. Carro do caramba. Carro do caramba. Ah, velho. Pula. Tem que pular certinho no rumo do... Dos bonecos de massa do caralho aqui. Pra você não tomar dano deles. Ó, ó o carro. Tá na hora de pular, ó. Você tá pulando, você tá pulando do lado dele. Tem que pular em cima dele. Tem que pular bem no rumo dele. Ai. Desgrameira. Não deu tempo de pular, velho. Que bosta. Não deu tempo de... Ai. 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 É o triângulo. Sim. Falta só mais um Power Rangers. Olha lá. E o Morphus de todo mundo. Se o Morphus é um, o Morphus é um dos dois. Esse que é topzera. Mesmo que o seu não esteja cheio. Isso é um animal. O Laney, cara... Puxa. Salve a co haveá. Puxa. Cuirada. Puxa. Sa Innovation. Aquiop. D prospects. Puxa. Puxa. É, você tem que ter uma roladinha aqui, ó Pra baixo Pra baixo do que pula E dá uma roladinha, estilo Dark Souls É muito Dark Souls jogado É um jogo divertidíssimo, cara É um beating up, topzera demais Ah, mano Eu sempre trombo nessas placas do cara Queridos de morte Ó, tem uma placa aí, cuidado Ó, olha ela aqui, ó São os demônios Sério, Gui Ó, cuidado aí É um soque E vai embora Aí, ó Vem, vem pra cá Espero ele vim Pra ver onde que ele vai Ah, carai Demora demais Pera aí Aí Ele vai ficar aqui agora, ó Aí Sai embora Explodiu Explodiu Ó Lado pro fogo e tem buraco no chão Se eu não me engano Fica no rumo deles Ah, meu Aí, pula Ah, vacilão Ele abaixou, ó Ó, cuidado aí Que isso aí Ah, fogo do caralho Ó Quilo da Pago, véi Quilo da mãe, véi Nossa Bem na hora que eu pulei Sacanagem Bora Ó, cuidado aí É É O O Não não é um machado é um super é um especial mas você não devia ter usado ele tá bom tem que usar ele é testou agora agora já era testar no boss deixa ele pra mim ó deixa você pegou tudo fazer aqui não tá cheio vamos lá vai soltar uns aqui vai dar para mim dar um especial nele cuidado aí ó tem que pular não deixou pra mim tô quase cheio aqui que droga você pula o bagulho e tromba cara vamos lá não é meu padre já era eu morri que pena me batendo que tá com o bagulho azul aqui ó meu deus do céu tô num socão morreu morreu e vai explodir agora topzera 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 meus queridos a gente se vê por aqui com esse vídeo a gente vai fazer o game todo né a cada vídeo que a gente fizer aqui vai ser aí praticamente um boss e uma fase e é isso aí forte abraço até os próximos vídeos de power rangers que deus dê um bom lugar aí a jason dave né que descansa em paz aí forte abraço e tchau tchau e aí e aí e aí